Esse com certeza é um dos patches mais incríveis já lançados pelo Ubisoft. Eu mesmo fiquei surpreso, cara. São inúmeras mudanças positivas como o Rookie retrabalhado, o Dock bufadaço e ainda tem o lance de recuo que tem uma pegadinha, mas mesmo assim é um motivo pra você ficar animado com as próximas atualizações do Rainbow Six. A gente pôde testar brevemente essa nova atualização, a gente viu ali alguns operadores, alguns buffs e tudo mais e tamo trazendo pra vocês com aquela pitada de opinião como é de costume de quem vos fala, né? Maior palpiteiro do Rainbow Six? Sou eu mesmo. Mas enfim, bora pro trampo, né rapaziada? Eu sou o Enrique, esse aqui é meu canal e vambora pro vídeo. Sobre os retrabalhos, como vocês sabem tivemos a da Docaeb e já fazendo uma espécie de meia-culpa aqui, esse lance sempre teve muito confuso sobre como seria na real o retrabalho dela, tanto que eu acabei me embolando junto com todo mundo, né? Mas acontece. Basicamente o retrabalho dela é fazer com que os operadores eliminados que estão olhando as câmeras também sejam afetados pela bomba lógica, a ligação dela, diferentemente dos seus celulares tocarem como muita gente pensou no lugar onde eles foram eliminados. Tanto que, como eu disse, até eu entrei nesse bonde aí, mas enfim. Até ficamos com uma dúvida se tinha aumentado o tempo que tu desativa o celular e o tempo da ligação, mas é basicamente a mesma coisa, tá? A única diferença é esse lance dos operadores eliminados também serem afetados se estiverem olhando as câmeras, o que sim é um buff pra Docaeb querendo ou não, já que tu consegue atrapalhar a comunicação do time adversário, né? Eu sinceramente gostei, mas toda essa história de afeta um, afeta outro, acabou me deixando eu com a cabeça doendo, então... Mas enfim, eu acho uma boa mudança sim. E o retrabalho do Rook com certeza era o mais esperado e, cara, tá sensacional. Resumidamente, como a gente comentou, todo o operador equipado com as placas poderão se reerguer, a la Zofia, só que com essa animação bem maneira e saca só o som de quando você é deitado e de quando você tá se reerguendo. Maneiro, né? Então, além do acréscimo no teto de vida, tu vai conseguir ter uma segunda chance no game. E não, tu não consegue se equipar com outro colete após você se levantar, isso se tiver outro sobrando, tá bom? Então é aquela parada que eu já comentei pra vocês. Esperem ele subindo demais de produção. É um operador que já vence muito no jogo e com esse retrabalho tem tudo pra ser um dos mais escolhidos. Eu não sei se ali nos elos mais altos, mas com certeza será um dos meus operadores preferidos agora e de muita gente também, eu tenho certeza disso aqui. Indo os buffs que foram o grande foco desse patch, começamos com o mais chamativo, né? É o elefante na sala isso aqui, não tem nem como. O Doc, meus amigos, ele tá sendo buffado com 200 de HP na sua seringa. É isso aí que tu ouviu, meu cria. Só que como diminuíram o valor de Overheal de 40 pra 20, tu não vai ficar de fato com mais de 200 de HP, não tem nem como. Como o Doc é 3 de blindagem, ele tem 125 de HP, usando a seringa tu vai no máximo pra 145, 20 a mais do que o teto de vida atual, tá bom? Caso vocês estejam com os coletes do Rookie que levam a tua vida padrão pra 145, o pico de sobrecura será de 165 e vai voltando normalmente até os 145. Pegou essa lógica? Ela funciona também pros outros operadores. Mas sim, ao se levantar e levantar outros operadores, tu recupera sim toda a tua vida, mano. Ou a vida dos outros operadores também, não tem problema. Isso, lembrando, mais 20 de HP de sobrecura. Eu sinceramente amei, cara, amei. E sim, pode parecer apelão, eu já prevejo alguns gringos chatos reclamando e tudo mais, mas eu adorei essa mudança, sendo muito sincero com vocês. Pode ser que venha se tornar apelão de fato, mas eu acredito que é o passo certo pra deixar a Thunder e o Doc em pé de igualdade. Chega de chamar a Thunder de mome, né Doc? E sim, toda vez que tu for usar a tua seringa, quem quer que seja o alvo, seja você ou outros companheiros de equipe, todos esses caras vão ficar com a vida cheia logo de cara, não importa se eles estão deitados, se eles estão apenas com metade de vida, todo mundo vai ficar full life assim que tu usar a tua seringa, mano, isso aqui é muito, muito sinistro. Vocês estão vendo aí na tela, né? E calma, não terminamos com o Doc ainda, porque o nosso Magic Old School também recebeu a Bailiff pra fazer aquelas rotações marotas. É estranho ele com isso aqui em mãos, mas eu garanto que será muito útil e logo todo mundo se acostuma. Com o Kaid e o Goyo também tivemos um acréscimo de capacidade da TC SG-12, isso aqui pra ambos, tá? Saindo de 71 pra 121. Eu gostei, mas é uma parada que a gente vê com frequência, a Ubisoft vive aumentando e reduzindo a capacidade dessa primária, mas vamos ver se vamos parar com isso dessa vez, né? A gente torce pra que sim, porque ninguém merece. Disseram que era pra tornar essa Shori mais atrativa, ok, mas eu não entendi muito bem, porque eu vejo ela com muita frequência. O bom é que tu vai poder despejar mais ainda de munição, fazendo as rotações e trocando com os caras também, né? Brevemente, o Castle também recebeu o M45. Esse aqui é um buff bem simbólico, porque todo mundo vai continuar usando a Shori secundária pra rotações e também pra combates de muita curta distância, mas tá aí, né? De qualquer forma, se você gosta muito dela, bom, você vai poder usar ela novamente no Castle. A Kali agora tem um canhão ambulante, recebendo um buff de dano, saindo de 127 para 135 na sua sniper. Eu garanto pra vocês, Kali e Mens, que as únicas coisas que podem te parar agora são os operadores pesadões com coletes do Rookie, porque, de resto, filho, principalmente sem Rookie, qualquer disparo entre 20 metros no peito, tu já vai mandar o candango pro saco, assim, pode ter certeza disso. Então vocês que gostam da Kali e da sua sniper, sorriam. Particularmente, ainda acho que uma R cairia bem, mas por hora e principalmente com essa onda de franceses parrodões na defesa, sim, isso aqui foi um acerto. Agora, o grande ponto fraco, assim, não diria ponto fraco, mas a maior broxada desse patch foi o lance da melhoria de recuo em 20% dos attachments. Eles não disseram se era cabos, se eram só os bocais. Eu só sei que a Ubisoft colocou isso no patch note. Um monte de gente na internet ficou alvoroçada, mas quando a gente foi testar algumas primárias, simplesmente não tinha mudança nenhuma realmente significativa. Pô, galera, tamo falando de 20% de melhoria. Como que a gente não ia notar, sacou? Eu fiz até uns testes com algumas primárias e o interessante é que eu tinha sentido uma melhora na MP5, por exemplo. Só que era apenas uma impressão mesmo. Quer dizer, a Ubisoft colocou isso, sendo que nada mudou de fato, sacou? Até o longo cara de forunco, aquele leaker famoso, chegou a comentar que não mudaram os valores nessa build do TTS. Então, assim, por que Ubisoft? Por que você fez isso? Por que você nos deu esperança? Isso não se faz, cara. Enfim, mas apesar de nada concreto por agora, a real é que eles provavelmente vão trazer algo similar ou algo nesses moldes mesmo em patch futuros. Eles estão vendo a ascensão do Supressor e talvez queiram também aliviar um pouco no recuo, né? Veremos quanto a isso. Só sei que eu fiquei triste. Essa é a verdade. Essa temporada tá no TTS atualmente. A previsão é que venha na semana que vem para os servidores live em todas as plataformas. Claro que alguma outra coisa pode mudar, mas muito provavelmente, se os gringos não atrapalharem, deve vir tudo certinho como vocês puderam conferir. Tá bom? Provavelmente é um dos melhores patch notes já lançados pela Ubisoft. Se tu for ver, no total não tem tanta coisa, mas tem coisa o suficiente para animar a rapaziada, né? Eu vi bastante gente comentando sobre isso. E não, como eu já tinha dito no canal, a probabilidade de bufarem o Gring agora era pequena. Isso porque eles não costumam bufar os operadores recém-lançados desse jeito. Tipo, em menos de uma temporada. Sacou? Mas como eu disse no começo do vídeo, eu fiquei bastante animado e surpreso com esse patch. E vamos ver se eles vão manter esse padrão daqui pra frente, né? Uma coisa que eu posso garantir pra vocês é que o Doc e que o Rook, eles vão fazer uma baguncinha nesse jogo. E bom, guys, esse foi o vídeo, tá? Não foi um vídeo difícil porque não foram tantas mudanças, mas foram mudanças o suficiente pra gente falar um pouquinho mais a fundo delas, tá? Basicamente é isso, eu quero muito saber a opinião de vocês. Não só sobre tudo que a gente já viu, mas sobre esse lance de recuo, sobre esse lance de attacks, que infelizmente a Ubisoft não deu um parecer muito concreto. Realmente uma parada que me deixou meio chateado, me deixou meio... Eu não vou falar a palavra novamente. Mas vocês sabem bem como é muito, muito chato, né? Como que eles colocam o bagulho no patch note, sendo que, na real, nada mudou. É estranho, né? No mais, muito obrigado pela audiência de vocês. Dropa o like pra gente, é muito importante. Se inscreve no canal, comenta, compartilha e ativa o sininho. Eu sei que é sempre muito repetitivo, mas é muito, muito importante pro canal se manter de pé. Viu, galera? No mais, eu desejo tudo de bom pros senhores. Quanto mais buffs possível. Adeus.